Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Vamos falar de Brasil? O que está ocorrendo no Amapá? O Amapá sofreu com um apagão de energia por falta de manutenção de empresas privadas que controlam a transmissão de energia no estado. Não se fala, não se diz ao público, a imprensa não traz isso, mas eu vou falar para vocês quem é o dono da linha de transmissão. É a empresa Isolux, que pertence à State Grid, que eu já falei aqui, que é a estatal chinesa de energia elétrica. Pois é, a China que cuida ali daquela parte. Estamos tendo um apagão de seis dias, o concerto está sendo feito pela Eletrobras, porque a empresa Isolux não cumpriu com o que foi acordado no contrato. Quando eles adquiriram as linhas, havia uma série de coisas que eles tinham que fazer, eles não fizeram, a manutenção não estava sendo feita. Vou colocar na tela as notícias para que vocês vejam e não digam assim, olha o Daniel está falando. Não, não sou eu que estou falando, é a realidade. Eu vou mostrar para vocês. Está aqui, Bolsonaro lamenta a demora e culpa a manutenção de empresa. O presidente Jair Bolsonaro lamentou a demora no restabelecimento da energia no Amapá, estado atingido por um apagão após um incêndio em uma subestação de energia em Macapá, na última terça-feira, e culpou a manutenção da empresa contratada para o serviço pelos problemas. Em pronunciamento feito na internet no início da noite, Bolsonaro afirmou que 63% da energia no estado foi normalizada e ainda deve demorar mais 10 dias para todo o Amapá voltar a ter luz. O apagão atingiu 13 das 16 cidades do estado, que tem cerca de 860 mil habitantes. Está certo? Só temos 63% porque foi feito um trabalho de descontaminação do óleo de um desses geradores. Não vou criticar ninguém, mas acho que falhou a manutenção da empresa particular que cuida dessa energia. Aí você fica se perguntando, mas quem cuida dessa energia? Eu vou mostrar para vocês aqui. A chinesa entrou no Brasil em 2010, investindo 3,1 bilhões na aquisição de 7 empresas de transmissão da plena transmissoras, que era controlada pelas espanholas Elecnor, Isolux, Cobra e Aben Goa. Está certo? State Grid, o nome da empresa. Mas vou colocar mais coisas aqui para você. China vai cear no bilionário setor elétrico brasileiro. A China vai cear no bilionário setor elétrico brasileiro. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, autorizou a empresa chinesa Straight Grid International Development Limited a comprar sete ativos de transmissão de energia, todos do grupo espanhol plena transmissoras. Elecnor, Isolux, Lintran do Brasil e Aben Goa. O negócio que, fora o anunciado em maio, é estimado em 3,1 bilhões. Tá? Então está aqui. Estou mostrando para vocês quem é o dono, quem deveria estar fazendo a manutenção. Você não vai ver jornais de esquerda criticando. Você não vai ver políticos de esquerda criticando. Eles só dizem o quê? Olha, o setor privado. Mas quem fez a privatização não foi o governo Bolsonaro. Quem fez a privatização foram os governos do PT. Que a chinesa entrou aqui no Brasil, autorizada pela ANEL. E agora não está cumprindo o contrato. Porque se estivesse cumprindo o contrato, estaria prestando um bom serviço. E não aconteceria o que aconteceu. O problema não é estar privatizado. O problema é para quem foi vendido. Por isso que eu digo. Nós estamos com o setor elétrico nas mãos dos chineses. Aqui em São Paulo, boa parte do setor elétrico pertence à China. A mesma empresa aqui, a State Grid. A CPFL é controlada pela State Grid. A State Grid é a acionista majoritária da CPFL. Aí eu digo a vocês, o estado de São Paulo, que é o maior estado do Brasil, também está nas mãos da estatal chinesa. Que com certeza não deve fazer um bom trabalho. Se não faz lá no Amapá, também não vai fazer aqui. Eles estão visando apenas dominar o mercado. Está certo? Empresas estatais chinesas não são empresas de confiança. É por isso que o governo Bolsonaro não deve. E mesmo que Joe Biden seja declarado presidente nos Estados Unidos, o que eu acho que vai ser pouco provável devido às inúmeras denúncias de fraude. Mas mesmo que seja ele, o Brasil não pode aceitar. E Joe Biden com certeza não vai querer permitir que o Brasil aceite o 5G da Huawei. Bem, com certeza ele vai manter ou até aumentar as propostas de Donald Trump para que o Brasil escolha Nokia, Ericsson, qualquer outra empresa que não seja chinesa. Porque os chineses fazem isso aqui. Além de fazerem um trabalho mal feito, além de fazerem tudo o que não deveriam fazer, ainda vão espionar. E o 5G é algo fundamental para quem quer se tornar a maior potência do mundo. Ele tem que dominar o 5G no mundo. Se ele não conseguir dominar o 5G no mundo, os Estados Unidos vão continuar sendo a maior potência mundial. Até agora o mundo tem prosperado sob a liderança dos Estados Unidos. Isso é fato. É a maior economia, a maior potência militar. É um país onde você tem liberdades individuais protegidas, pelo menos até o momento. É um país que é um modelo para os outros países. Países que seguem esse modelo, eles desenvolvem e crescem e se tornam economias potentes. Veja o caso da Coreia do Sul, por exemplo. Se tornou uma potência econômica. Entre outros países que são aliados dos Estados Unidos. A China está tentando dominar, de qualquer jeito, se tornar a maior potência mundial. E estão fazendo esse tipo de coisa. Pagaram, compraram a empresa que havia ganho, a licitação aí, a privatização. Compraram a Isolux. E agora não fizeram manutenção em um estado inteiro sem energia elétrica. Quando vai acontecer isso em São Paulo? Provavelmente aconteça. Se já aconteceu no Amapá, é a mesma empresa, a State Grid. Até quando vamos ficar nas mãos dos chineses? E ainda com um governador que nós temos, que é um governador que quer transformar São Paulo numa província chinesa. que diz amém a tudo que a China fala. Por que ele não está falando agora da China aí? Por que ele não fala que a Isolux pertence à China? Que é a empresa estatal chinesa que faz a manutenção, que cuida da transmissão de energia no Amapá. Quem deveria estar fazendo o trabalho não está fazendo. Quem está consertando é o governo federal, através da Eletrobras. Que conseguiu já levar 65% até o momento de energia para o Estado. Ainda falta. Ainda tem gente sem energia, sem água. Porque o bombeamento de água não funciona. Tudo isso está acontecendo. As pessoas estão pegando água perto do esgoto. Tudo por culpa da estatal chinesa. Não duvido acontecer isso aqui em São Paulo. Os chineses não são conhecidos por prestarem excelentes serviços. Agora imaginem vocês. Imaginem vocês se tivesse sido uma empresa americana a vencedora. E tivesse acontecido isso. Imaginem vocês como eles não estariam agora atacando na imprensa, xingando, mentindo, fazendo N coisas. Como é uma empresa chinesa que banca muitos jornais aqui em São Paulo, eles não falam nada. Ninguém disse que a empresa responsável é a estatal chinesa. Eu, como não tenho rabo preso e não dependo de financiamento de ninguém, eu posso chegar aqui e mostrar para vocês e falar. Estou mostrando aqui para vocês na tela. Ela entrou aqui em 2010 no governo PT. Não adianta agora, lá no Brasil 247, eles dizerem olha, foi a privatização. Quem fez foi o PT. Não que privatizar seja algo ruim, não. Pelo contrário, privatizar é muito bom para a economia do país. O governo, principalmente aqui no Brasil, por conta do tamanho da corrupção, o governo não deve ter empresas. Estatal aqui no Brasil, ela serve para o quê? Cabides de emprego e serve para desvio de dinheiro. É só para isso que serve. Empresas que poderiam prestar serviços excelentes por ter um monopólio do mercado, prestam serviços horrorosos, tem um inchaço de funcionários. Cada vez mais funcionários, há empresas como os Correios, que tinha um chefe a cada duas pessoas. Isso é inaceitável. Tem que enxugar. Uma empresa, ela tem que visar, sim, o lucro. Ela não pode ir trabalhar para não ter lucro, para ter prejuízo, só porque é do governo. Tem que ser uma administração profissional. Então, que esteja na mão do setor privado. Só não pode deixar na mão do setor privado empresas estratégicas, como empresas de defesa. Do restante, privatiza tudo. Petrobras abre o mercado, acabe com o monopólio. Só a concorrência vai gerar bons produtos a preços baixos. Sem concorrência, isso não acontece. Você tem produtos ruins a um preço muito elevado. É isso que vai acontecer sempre. Então, acabe com os monopólios e privatize tudo. Agora, vejam quem é que está participando. Quem é que vai comprar as empresas. Não pode aí se entregar, tirar da mão do governo brasileiro para entregar para a mão do governo chinês. Estatais chinesas não podem participar de leilões de privatização. Não podem. Não devem. Empresas estatais de qualquer lugar do mundo. Não devem. Isso deve ser vetado. Um grande abraço. E que Deus abençoe a todos.